Fala galera do youtube, beleza? Carlos PC Gamer na área pra mais um vídeo galera E hoje trazendo um vídeo entre Palmeiras e Santos, mais uma simulação aí no canal Carlos PC Gamer O seu canal de simulação né galera E hoje Palmeiras e Santos aqui no estádio municipal do Pacaembu É, estádio Pacaembu aí, recebendo hoje Palmeiras e Santos, né Pelo Brasileirão, pela quinta rodada Então galera já vai deixando seu like, já se inscreve no canal pra fortalecer Que é, nós jogadores já estão aí, já em movimento Preparadíssimos aí pra bola rolar, hein Já já a bola vai rolar Tá o time do Palmeiras tirando a foto Davidson preparado, bola rolando no canal Carlos PC Gamer Tá aí Davidson Toca na esquerda pro Dudu Ele já domina Tentou o corte, é lateral Favorece a equipe do Palmeiras, né Já tocou pro Dudu, já recebeu Ricardo Goulart Recupera Ricardo Goulart com falta Com falta Falta marcada aí pelo juízo É o goleiro Vanderlei pra fazer a cobrança Vai tocando bola e equipe do Santos Tocou, passou Vai tocando bola e equipe do Santos Gustavo Scarpa Aperta na marcação Não consegue nada Vai tocando bola Olha a recuperação Do Palmeiras Que evita Tira o perigo dali Ricardo Goulart Já cortou um Tocou mais na frente ali Tentou Passa ali pro Davidson A bola não chega até o Davidson Sai jogando O Santos Delis Gonzalez Ali Tentou Chegar com perigo Não conseguiu A zaga cortou Bola que fica com a equipe do Palmeiras Novamente Sem ninguém pra jogar Olha o Gustavo Scarpa Perdeu Recuperou Fez uma bela jogada aí O Gustavo Scarpa Sozinho aqui na esquerda Ricardo Goulart vai ficando com ela Gustavo Scarpa Pudei Olha o Ricardo Goulart Olha a chance Não marcou nada do juiz Jogo que segue Bruno Henrique Davidson Olha o Scarpa Olha a chance É batida Gustavo Scarpa Chega com perigo Mais uma vez Você viu o belo passo ali do Davidson Ele chegou batendo pro gol O Vanderlei tava esperto Espalmou ali pra direita Escanteio que favorece A equipe Do Palmeiras Levantamento na área Olha a chance Olha a embolação Olha o Davidson A batida Bola desviada Tira o perigo Tira o perigo dali A zaga do Santos É galera 0x0 36 minutos aí Do primeiro tempo Lançamento Olha o Davidson pedindo Recebeu Olha a chance do gol 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 Do Palmeiras Davidson Camisa 16 Abre o placar Aqui na Pacaembu Palmeiras 1 Santos 0 É meus amigos E a torcida Vai à loucura Você veja novamente No replay A roubada de bola O toca ali pro Gustavo Scarf Que já foi um belo passe Ele viu o Davidson passando Tocou o Davidson De primeira pro gol Sem chances aí Pro goleiro Vanderlei Um belo gol Da equipe do Palmeiras Você vê que o Dudu Também participa Da jogada Golaço Bola rolando novamente Galera 39 minutos de jogo Palmeiras 1 Santos 0 Jogo que segue No Pacaembu Vitória parcial Da equipe do Palmeiras Roubada de bola Com falta Do Bruno Henrique O capitão aí Do Palmeiras O capitão aí O capitão aí O capitão aí Vai tocando bola Vai tocando bola A equipe do Santos Vai carregando Pela direita Toque de bola Marcação da equipe Do Palmeiras Conseguiu chegar O Santos Olha o toque de calcanhar Olha o perigo Olha o gol Davidson Davidson não né galera É o goleiro né Goleirão lá do Do Palmeiras né O ex-goleiro aí Da seleção O Everton Lembrei o nome dele O Everton Falei Davidson Perdão aí É o goleiro O Everton Fazendo a defesa Vai chegando aí O Davidson não chega Na jogar Dudu Vai apertar Na marcação ali Opa Consegue o corte A bola saindo Lateral Que favorece Ao Santos Aperta a equipe Do Palmeiras Santos vai tocando bola Bola que fica Com o Bruno Henrique Sai jogando A equipe do Palmeiras Ricardo Goulart Já passou o Davidson Olha o Davidson Passando Dominou Ele Vanderlei A batida Pra fora Uma bela jogada Da equipe Do Palmeiras Você vê aí O passe Do Ricardo Goulart O Davidson Dominou Legal Bateu Pro gol Bateu Pra fora Perde um belo Gol aí O Davidson O que seria O segundo gol Do Palmeiras 57 minutos De jogo Sai jogando A equipe do Palmeiras Roubada de bola Davison Sai jogando O Davidson A chance Do segundo gol Do Palmeiras A batida Vanderlei Aperta o Palmeiras O Davidson Roubada de bola Tem contra-ataque Da equipe Do Santos Já retorna ali A equipe Do Palmeiras O Santos Vem chegando Com perigo A batida Foi travado Na última hora Ali O jogador Do Santos Dudu Apertou Na marcação A bola vai ficando Com o goleiro Vanderlei Olha o Davidson Apertando na marcação Vai tocando Bola A equipe Do Santos A torcida do Palmeiras Vai fazendo a festa Vai vencendo o jogo Por 1x0 No estádio Pacaembu Recupera o Palmeiras Olha o Davidson Já domina Carregou Linda roubada De bola Ali Desagreiro De Santos Só na bola Chega Felipe Melo A roubar Para o Palmeiras Novamente Joga aqui Na esquerda Com o Dudu Dominou Levou Para o meio Ainda ele Davidson Tem Gustavo Scarpa Na direita É para ele Olha o Davidson Eita Pegou mal Na bola Ali o Gustavo Scarpa Mandou direto Para ali De fundo Para o tiro De meta E favorece Aí o Vanderlei Ele ia fazer O cruzamento Não sei O que ele pensou Ele tocou Ele tocou Direto Para ali De fundo Tiro de meta Aí 87 minutos De jogo Galera Bruno Henrique Felipe Melo Para o Gustavo Scarpa Linda bola Olha o passe Para o Davidson Tira Ainda Gustavo Scarpa Nela Levantamento A bola foi muito forte Ali Fim de papo Final de jogo Vitória do Palmeiras Por 1 a 0 Aqui no Pacaembu Obrigado a vocês Por assistir Até a próxima Gameplay galera Falou